Olá, estudantes! Eu sou Ken Nogueira, do Flávio do Arquitetônico. Por meio, você já para pra pensar a importância de um layout na hora de desenvolver um projeto? Talvez o layout seja a planta mais vista e mais conhecida pelas pessoas leis. Quando elas pensam muitas vezes em um projeto arquitetônico, eles pensam justamente naquele desenho em que tem um lugar, que tem um sofá, que tem a cama, que tem a divisão dos ambientes e tudo mais, que é nada mais nada menos, que é a representação gráfica do layout. O layout é o que vai dimensionar, que vai dar noção do espaço, que vai dar noção do espaço ocupado, do fluxograma, da funcionalidade do ambiente e tudo mais. Então, o layout com certeza é a planta mais conhecida do grande público aí que gosta de design, que gosta de arquitetura. Mas o layout tem uma importância muito grande, não somente para apresentar a sua ideia, mas também para que você possa compreender o espaço. E hoje no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre isso, sobre o layout. Qual a importância do layout? Vamos fazer uma série de vídeos, começando com a importância do layout, depois nós vamos passar para a representação gráfica do layout, as melhores formas que você pode trabalhar essa representação, através de programas como SketchUp, como CorelDRAW, como Photoshop, como é que essas apresentações podem melhorar cada vez mais para fazer uma boa apresentação para o seu cliente. E também, vamos lá, fiz um vídeo um tempo atrás sobre a humanização do projeto, que vocês podem conferir aqui no canal. Mas, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas ferramentas que a gente utiliza aqui dentro do escritório para poder a gente conversar com vocês sobre a importância do layout. Certo? Assim, o layout tem como eu falei lá no começo, ele tem essa função de dar para a gente ali uma noção geral do espaço, como é que os módulos vão se encaixar, onde vai ficar cada imobiliário, vai te dar noção de fluxograma, vai te dar noção de fluxo de pessoas, como é que as pessoas vão se deslocar dentro do espaço. Por isso é importante que todos os módulos estejam na dimensão certa, por isso você tem que ter noção de divisão do espaço, qual o espaço ideal para cada coisa. Por exemplo, do lado da cama, o ideal seria 60 cm, o mínimo que a gente possa trafegar ali, qual a distância, qual o tamanho de uma mesa lateral, como ela se comporta do lado do sofá. Como é para a distância certa da TV para a ponta do sofá, qual o tamanho ideal de uma mesa de jantar para 4 lugares, para 5 lugares, para 6 lugares. Toda essa noção que vai te dar o layout. Por isso ele é tão importante dentro da apresentação do projeto. É impossível você fazer um projeto arquitetônico sem ter a noção ou a concepção do layout. Por quê? Porque o layout além de te ajudar nessa questão de fluxo, ele também vai te ajudar na iluminação. Porque aí você vai saber certinho qual o móvel, aonde vai estar o móvel, qual a distância que tem que estar, a lâmpada do móvel, aonde tem que ter, por exemplo, tomada, ponto de tomada, ponto de internet, ponto de altura das tomadas. Com isso você só vai conseguir através do layout. Quando você manda somente a planta baixa para um engenheiro elétrico, por exemplo, que vai fazer o tópico de carro, ele vai se preocupar, quase que unidos puramente, de atender o mínimo possível de pontos. Então geralmente, isso que eu estou falando, geralmente, coloca-se um ponto de luz no meio do ambiente e coloca uma tomada em cada parede. Isso não quer dizer que esses pontos vão atender as necessidades daquele espaço. Quem vai definir isso é o seu projeto arquitetônico, através do layout. De repente a gente tem que deslocar a tomada do meio da parede para um quadro campo, e definir, por exemplo, numa segunda etapa qual a altura da tomada. Então essas coisas você vai ter inicialmente na do layout. O layout também vai servir muito para que você possa vender o seu projeto. Então você vai lá para o cliente, absorve todas as necessidades dele e aí você vai tentar compor ali dentro do espaço. Se você não faz uma maquete eletrônica, o layout é uma boa ferramenta para que você possa apresentar as suas ideias, para que todas as necessidades do seu cliente possam ter respondido ali dentro do layout. Uma boa apresentação de layout, um layout colorido, um layout com uma apresentação bem legal, ela é muito mais fácil, muito mais compreensível para o cliente. Então capriche nessas suas aplicações, capriche nesses seus projetos, porque isso faz toda a diferença na hora de você apresentar para o seu cliente. E fica muito mais bonito com toda a certeza, certo? Então o layout desse nosso primeiro vídeo é justamente para falar sobre a importância dele. Ele vem como ferramenta principal para a apresentação com um bom projeto. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a importância do projeto. Fica ligado na nossa série de vídeos aí que nós vamos falar muito mais sobre o layout. E aqui no Ateliê Criativo também vamos falar muito sobre diversas formas de apresentar projetos, sobre especificar material, sobre composição de material, composição de espaço. Tudo isso nós vamos falar aqui dentro do Ateliê Criativo. Então fica ligado no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, compartilhar com seus amigos, certo? Então meus amigos, esse é o nosso primeiro vídeo. Semana que vem tem mais Ateliê Criativo. Aguardo vocês. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.